Eu vi a lua, a Liana da Rua, a Liana da Rua O dia, a Liana da Guimara é boa, a Liana da Rua E levou o homem, olhou em vinho, olhou em vinho E não me lembrou, não me lembrou Será mais uma facuda, a Liana da Rua Ele trabalha com talento inteiro, trabalha com talento bilheta Ele trabalha com talento inteiro, trabalha com talento bilheta Ele trabalha com talento inteiro, trabalha com talento bilheta Ele trabalha com talento inteiro, trabalha com talento bilheta Ele trabalha com talento inteiro, trabalha com talento bilheta A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL